Oi, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Casamento é o Maior Patrimônio Que Deus abençoe vocês mais uma vez Estamos no 22º dia e eu tenho certeza que o nome do Senhor está sendo glorificado Já temos diversos testemunhos, estamos vendo os resultados Casamentos restaurados, pessoas tendo inteligência emocional, adquirindo estrutura E eu tenho certeza que você também vai ter sucesso Então vamos lá para o 22º dia, o amor completa um ao outro A gente precisa entender que quando nós nos casamos, nos relacionamos Os meus sonhos, os meus sonhos que eu tenho, os sonhos que Deus colocou no meu coração Nos meus pensamentos para me desenvolver, correr atrás e acreditar no milagre Depende da minha esposa também Nós precisamos estar juntos para realizar esse sonho, para conseguir as conquistas Então é muito importante, nesse dia de hoje, você conversar com o seu cônjuge E vocês começarem a se alinhar Se alinem um ao outro, converse Sempre precisamos conversar Converse todo dia, se for possível Mas se alinem, por quê? Porque o amor completa um ao outro Até para os sonhos da minha esposa acontecer Eu preciso estar 100% envolvido com ela completamente Para assim nós termos sucesso Então converse, fale com ele, mas entenda O amor, ele completa um ao outro É, eu vi uma leitura lá, eu estava vendo no Face até E falo assim que você está tentando encontrar a pessoa certa Mas a pessoa certa é essa daí que você escolheu, a que está do seu lado Então assim, você tem que se completar com ele E ele tem que se completar com você Então, de alguma forma, vocês têm que preencher um ao outro Porque o casamento não é só também felicidade, flores, não Acontece uma discursão, acontece um estressezinho Mas tudo que passa, tudo que depois não me perdoa Falei alguma coisa que te machucou, me perdoa Isso é completar um ao outro É um entender um ao outro É um viver a vida do outro, né? Está dentro Está dentro da história Está dentro dos momentos de felicidade, de alegria, de tristeza E é isso Complete o seu casal Complete o seu esposo E o seu esposo tem que completar você Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês Compartilhe esse vídeo Continue Nós estamos quase chegando na reta final E você vai vencer Senhor Deus Sim, meu Deus Abençoe todos os casais Em nome de Jesus Senhor, dê sabedoria Sim, meu Deus Dê conhecimento Dê inteligência Para ambos, Pai Sim, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que eles venham ser felizes Amém Amém Tchau, sucesso Fique com Deus Tudo vai dar certo Tchau, tchau Tchau, tchau